A Organização Mundial de Saúde apresenta o mais recente número sobre a crise de ébola. Os três países mais afetados continuam a ser a Libéria, a Guiné e Serra-Lioa. Este jovem médico luta no centro de tratamento em Serra-Lioa contra o surto, sem equipamento de proteção, sem pessoas formadas e com salários em atraso. Tenho de viver aqui. Eu vivo neste quarto. Não temos equipamentos sofisticados, não temos todas essas coisas que as pessoas precisam para lutar contra o ébola. Aqui temos de improvisar o tempo todo, temos de fazer o nosso melhor. Desde 17 de dezembro, à altura da publicação do relatório, o número de mortos atingiu já os 458. Estas pessoas não estão a ser pagas, mas estão a apoiar-me. Elas estão prontas a arriscar a sua vida pelo país. O número de vítimas mortais desde o início do surto de febre morrágica na África Ocidental totaliza 7.373.